Bem, amada, vamos então entrar agora com o tema. Essa noite eu tenho a alta honra de compartilhar com vocês um pensamento de nosso pai para sua amada. E eu declaro, papai, tuas palavras em minha mente, minha boca, para transmitir teu sentir para a amada. Vocês recebem, amada? Amada, que és tu fazendo em mim e que sou fiel em comunicar teu conselho, abapai. O tema nessa noite tem o título Ababel de hoje. Ababel de hoje. Lembram da torre de Babel? Se refere a isso, Ababel de hoje. Hebreus capítulo 4, verso 12, verso 12. Vou ler aqui. Diz, porque a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante que toda espada de dois gumes. E o que a palavra de Deus faz? O que ela faz? Verso 12, continua. E penetra, até quando? Até partir, a alma e o espírito. Dividir. As juntas e medulas. Isso soa profundo, né? As juntas e medulas. E segue-se aprofundando. O que mais? E discerne, vai mais profundo. Discerne os pensamentos e as intenções. Duas coisas aí. Duas coisas. Os pensamentos e não só os pensamentos. O que mais? Mais profundo ainda. As intenções do coração. Veja que, nesta semana, me ocorreu algo. E eu liguei a papai. Por isso, estávamos falando. E eu contava a ele que... Já estava amanhecendo e... Não sei. Cerca de cinco e meia. E eu comecei a me recordar de minha mamãe. E começou tudo como um filme. Começo a ver a minha mãe. Me educando. Martim, vem pra cá e tal. Me servindo, ajudando-me. Imagina. Quem não ama sua mãe, né? E eu vi a minha mãe aí, tremendo. Esse amor de uma mãe educando seu filho. Mas então, o sonho tomou um rumo diferente. Eu comecei a chorar, como nunca antes havia chorado. Comecei a chorar. Olha, um sentimento tremendo. Porque eu realizei que minha mãe Não estaria nessa festa tão maravilhosa que teremos agora. Minha mãe não pode estar aqui. Uma pessoa que eu amo tanto. Que papai utilizou pra... Procriar aí nesse ventre. Minha mãe não pode estar aqui. Então, eu me perguntava. E por que minha mãe não pode estar aqui? Escutei com clareza. Porque há uns que não são dignos de sentar-se à mesa. Há uns que não são dignos. E quando se fala que não são dignos, Não é que sejam más pessoas. Podem ser lindos. Minha mãe, olha, é linda. De repente está me vendo. Ela é formosa. Mas não está falando aí de uma dignidade em carne. Está falando aí? Papai me dizia, quando estávamos falando depois, Ele me dizia, Martim, é que os que se assentam à mesa a comer desse banquete é a igreja. E há uma só igreja. Diga, há uma só igreja. E então, papai me dizia, qual é a igreja? Qual é a igreja? E me dizia, bom, a igreja são aqueles membros de um corpo, De um corpo, que falam, pensam e sentem o mesmo. Que falam, pensam e sentem o mesmo. Veja a primeira carta aos Coríntios, 1, 10. Veja o sentir de nosso Pai, o sentir de Deus. O que diz aí? Diz, rogo-vos, diz, rogo-vos, é porque aí está o sentir de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Não era algo pessoal de Paulo, era pelo nome de quem? Do próprio Deus. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos. Quantos? Uma mesma, a mesma coisa. O rogo, que faleis uma mesma coisa. E o que mais? E que não haja entre vós divisões, Senão que estejais unidos. O que diz aí? Que estejais perfeita. Isso aí é outra medida de unidade. Isso é outra glória. Diga, perfeitamente. Aí não há margem de erro. Isso é perfeito. Perfeitamente unidos. Em uma mesma mente. Aí estão os pensamentos. Ou seja, que faleis. Que estejais perfeitamente unidos. Que penseis. Uma mesma o quê? Mente. E aí está. E em um mesmo parecer. Em uma mesma intenção. As intenções do coração. Uma pessoa pode falar o mesmo, mas não pensar o mesmo. E mais, papi me dizia, uma pessoa pode falar o mesmo, pensar o mesmo, mas não sentir o mesmo que tu sentes. Veja o outro verso. Sigamos. Filipenses 3,16. O que diz Filipenses 3,16? Olhamos a tela. Diz. Naquilo, aqui já chegamos. Sigamos uma mesma regra. E qual é essa mesma regra? O evangelho, certo? Mas o que mais diz? Sintamos. Aí já não está dizendo, falemos o mesmo. Aí está dizendo o quê? Sintamos o mesmo. Outro verso. Sintamos o mesmo. O mesmo. Filipenses 4,2. O que diz Filipenses 4,2? Diz. Rogo a Evódia e a Sintiq. Duas colaboradoras de Paulo. O que que Paulo fazia? Rogava a elas. Aí não diz pelo nome do Senhor, mas. Deus estava aí incluído nisso. Rogo a Evódia e Sintiq que sejam de um mesmo. O quê? Sentir. Então, o papo me dizia. Martim, isso aí são três medidas. Três medidas. Falar o mesmo. Pensar o mesmo. E sentir o mesmo. Porque a palavra de Deus discerne os pensamentos mas também o quê? As intenções. A atitude. O propósito que há em falar ou fazer. Alguém pode falar o mesmo, mas não está sentindo o mesmo. Olha, papi, nos recorda que em Gênesis o que aconteceu em Babel. Querem ver o segundo? Vamos fazer uma viagem lá em Gênesis, capítulo 11. O que acontecia ali no começo da história? Veja, Gênesis 11, 1 diz. Tinha então toda a terra, quantas línguas? Eles falavam uma só coisa. Tinham uma só língua e umas mesmas palavras. E então inventaram esse projeto de construir a torre. E o que aconteceu no verso seguinte? Veja o verso 7. Quando Deus vê esse projeto, que não era o projeto dele, não era o sentir de Deus. Diga, não era o sentir de Deus, era o deles. Eles inventaram aquilo. O que é que Deus fez? Diz, bom, agora, pois, desçamos e façamos o quê? Confundamos ali sua língua para que nenhum, ninguém entenda a fala do seu companheiro. Verso seguinte. Assim os espalhou o Senhor desde ali sobre a face de toda a terra e deixaram de quê? De edificar. Deus os separou ali, os espalhou, porque ainda que falavam o mesmo, não tinham o sentir de Deus. E papai fez o quê? Os espalhou, os dividiu. Olha que tremendo. Olha como acontece na mente de papai. Lá ele os espalhou. E aqui, no governo de Deus, está nos trazendo a unidade perfeita. Você vê isso tão maravilhoso? O que ele espalhou lá? Por que hoje em dia você vê tantos idiomas e tantas coisas e o mundo está assim? Ou haverá alguma organização que ande na unidade perfeita? Não. Pode haver convenções, fóruns, seminários e estão aí todos dessa empresa ou da outra. Você pensa que eles sentem o mesmo? somente neste governo pode haver essa unidade perfeita. Diga, somente em crescendo em graça. Neste tempo, Deus nos trouxe de todos os rincões da terra e hoje nesse auditório se cumpre isso. Nos trouxe e assim ainda que falemos choicilo, português, espanhol, inglês, sentimos o mesmo. Diga quem está ao seu lado, eu sinto o mesmo. Um povo na perfeita unidade. Por quê? Porque esse é o sentir de Deus. Esse é, diga, o que Deus sente, o que Deus anela, o que ele declarou, o que ele deu ao apóstolo Paulo para escrever, hoje se condensa nesse povo maravilhoso. hoje, Papai Deus se agrada e vê essa madre e diz, e o apóstolo Paulo desde a nuvem diz, por fim se cumpriu isso, a unidade perfeita de Deus. Há uns segundos da transformação, por quê? Olha, repassemos primeira carta aos Coríntios 1,10. O que dizia o apóstolo Paulo aí? Olha, que dizia, veja a frase, o que que diz aí? Rogo-vos, rogo-vos, que rogo tão tremendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor. Olha, Papai, Deus, através de Paulo escrevendo isso, rogando isso, parece que se não há unidade perfeita, olha, nós vamos governar o mundo, amada. Este governo é a alternativa. Não há outra alternativa para o mundo. Não existe outra. Se não é aqui, neste tempo, perdoe o que eu vou dizer, o mundo se fudeu. Porque não há outro povo como este. Não há outro povo. o Senhor chegou, se vestiu, se encobriu de carne, caminha em nosso meio. Já por quarenta anos, quarenta, certo, Andrés? Cudris, quarenta, né? Quarenta anos anunciando, anunciando para transformar nossa mente. E transformou nossa mente como ninguém fez, ele fez. olha, nós aqui fomos educados de forma diferente. Você foi edificado de forma diferente daquele que está ao teu lado. Sua mãe o educou diferente, deu a comer diferente, foi uma escola diferente. Todos acostumamos a fazer as coisas diferentes. Cultura, não, que nossa cultura lança mais sal, aqui é mais açúcar, nós fazemos assim, assim, isso se acabou. Porque somos mortos. Papai, olha, só, isso é o maior de toda a história. Papai entrou, a palavra de Deus que sai da boca de Deus, se meteu, renovou nossa mente. Não para que falemos o mesmo somente, senão para que sintamos o mesmo, para que estejamos perfeitamente unidos em amor. Veja o que diz Filipenses 4, repassemos, Filipenses, o que é que Paulo dizia? Via duas colaboradoras que falavam o mesmo, mas não estavam no mesmo sentir, ele diz rogo a Evódia e a Sinti que sejam do mesmo o que? Sentir. Porque pode haver alguém, todavia, nesse governo, que não sinta o mesmo que papi? Que não sinta o mesmo que seu bispo? Hello? diga, esse é o rogo de papi. E lá em 1 Coríntios 1,10 diz, que estejais, aí diz, que estejais o quê? Perfeitamente unidos. Haverá outro momento na história onde se possa dar isso à perfeição da unidade? Quando? Tem que ser agora, amada. Tem que ser agora. E é agora. Olha, como falávamos com alguém a noite passada no hotel, dizíamos, se papai, que é quem fez isso em nós, não é Deus, então Deus não existe. Porque aqui não se trata de curar um joelho ou um rim. Ele fez algo mais que ninguém pôde fazer. Diga, somente José Luiz de Jesus Miranda. Olha, o sentir é tão importante que falávamos com o papo ali uma conversação bem extensa quando quando no Egito o anjo da morte Deus lhes disse o anjo da morte vai passar e vai matar os primogênitos, certo? Que não tenham se não tiverem nenhuma marca na verga da porta. Eu imagino que algum vivo ali disse pintemos aí de todas as maneiras, né? Pintemos se acaso, sabe? Pintemos aí. Você acha que o anjo comeu o conto aí? Olha, está pintado aí. O anjo entrou porque Deus transcende a uma marca. O anjo Deus transcende até mesmo a tatuagem que nós temos. Tem gente de fora que tem os três seis também. Onde estão os abençoados de Honduras e de Salvador? Tem gente que tem essa marca. Mas isso vai além. Não está vendo que isso vai lá nas juntas e medulas as intenções do coração? Que tremendo é papai Deus. Também falávamos com o papo naquela ocasião Moisés e Acã. Deus disse ao povo olha vão e acabem com tudo que for anátema com tudo e então a instrução era acabar com o que? Com tudo mas houve um que que não estava nesse sentir e guardou lá escondido meteu bem lá um lingote e outras coisas mais guardou aí, né? Mas papai julga as intenções dos corações e Moisés disse peraí um segundinho vem aqui aqui há anátema no povo Acã vem cá conta-me tudo não me guarde nada como assim? Porque os anjos aqui há uma cobertura angelical que esteve lá também o que acontece é que agora eles servem aqui em outra glória o que que aconteceu? você fez o que? eu? claro, você e ele pensava que escondido não e encontrou o lingote traga aí tudo o que escondeu trouxe o lingote tudo o que que Moisés fez? diz que lá em Josué 7 diz que levou a can os filhos aos bois aos asnos aí até a mascote aí todos tudo foi colocado ali e todos foram apedrejados porque estavam no povo mas não estavam no sentir não estavam no mesmo sentir não obedeceu então papai uma ocasião dizia na transformação poderá haver surpresas há pessoas que falam o mesmo que nós eu tenho visto pela internet mas não estão no sentir de papai e mais até pensam o mesmo que nós abençoado dizem e mais dizem chamam papi de papi ei papi papi disse isso eu estou submetido a papi ao bispo não né e o sentir de papi que pôs aí esse bispo onde é que você está deixando onde você está deixando o sentir de papai que viu por bem que esse vaso de barro com debilidade porque nós os bispos não somos os mais não pelo contrário papai nos escolheu porque somos os mais débeis mas foi papai que nos colocou perguntem ao rei Davi quando Saúl Saúl estava falhando e Davi pegou ali poderia cortar sua cabeça e Davi não tocou nele e foi esse aí que papai escolheu logo depois Deus tirou Saúl isso é outro conto né porque ele estava obrando mal mas enquanto isso não está vendo que o que papai é o sentir de papai não se pode estar nesse governo e ter um sentir diferente amada você poderá enganar olha lá aquele que pintou a porteira da porta né e mais ficou até mais bonito que o vizinho olha essa porteira aí onde é que você pintou tão lindo ah foi uma tinta que eu consegui por lá olha que lindo enganou o vizinho os anjos não amada esse é o tempo em que papi nos conduziu a unidade perfeita a perfeita unidade falando pensando e sentindo o mesmo não há outra forma esse é o roubo de papai quantos recebem que isso se leva a cabo hoje que está em nós assim a perfeita unidade de Jesus Cristo homem em nós olha nessa etapa papai nos trouxe e nos livrou de toda a contaminação de carne e de espírito a tal ponto que não somente nos levou a falar na doutrina senão que papi vem com um sentir por amor de sua amada e até nos leva a outra glória para cuidar desse vaso de barro de outra melhor maneira porque ele viveu porque papi sempre vai adiante como ele dizia olha me coube moer o vidro e ele passou por umas situações desordens coisinhas e ele sofreu padeceu aprendendo obediência e logo a sua amada que é o que ele mais ama nos trouxe instruções em amor e mais nos disse olha até eu falhei nisso mas temos a oportunidade de nos corrigir sempre papai nos consolando você crê que é no mesmo sentir que devemos receber essa instrução de papi imagino que alguém visse por lá ah eu sim falo abençoado mas isso aí como é que o José Luiz agora vai falar da fumadeira como é que ele vai falar do nosso licor nossa bebida nossa carne aqui nossa coisinha aqui amada esse foi o sentir de papi e seus filhos nós nem perguntamos nós seus filhos recebemos com gozo porque ele é quem mais nos ama nos cuida quer nos ver bem ou será que as portas da transformação papi está checando como está essa esses mortos ou haverá algum vivo vamos ver como estão esses mortinhos aí porque o morto é acomodado como as pessoas querem tem um filme que tiveram andando levando o morto para todo lado durante 20 dias botavam óculos escuros nele né lembra que o morto olha o morto nem pergunta pode levar tranquilo certo quantos aqui se declaram bem mortinhos esse aqui é um povo maravilhoso isso aqui é uma loucura para os de fora você não acha papi me dizia martim quanto eu anelaria que nessas cadeiras aí onde haverá o aniversário estivesse aí o tio o José Luiz Junior que Jessica estivesse que estivesse Jennifer você não acha que papi anela isso amada você acha que imagina ele daria tudo mas é que aqui os sentimentos não servem esse aqui é um governo onde os sentimentos isso aí é outro departamento aqui é por predestinação por eleição e até isso que falamos até isso que falamos isso não se empurra eu vou guardar a perfeita unidade não tranquilo isso não não isso fácil olha isso se cheira se detecta aí o anjo aí esse pode estar aqui não eu sou um colaborador eu vou a intenção do coração por que cantas por que danças por que você vem aqui a frente por que fazes você não acha que um anjo tira aí um raio x aí fala bonito e tudo mas esse aí não isso é por um convite especial que papai fez e equipou seus anjos sintamo-nos privilegiados amada bispos colaboradores de que papi pôs esse sentir o mesmo sentir ele pôs em ti e em mim veja o que papi me dizia pra terminar ele dizia os pensamentos vem a nossa mente e aos pensamentos você os ordena vem um pensamento e o que que você faz você ordena ok já tá ordenadinho sim já tem logo você o batiza com uma intenção correta as intenções do coração pode haver muitas intenções mas há uma que é a correta por que que eu tô fazendo isso por que que eu vou cantar por que que eu vou dançar por que que eu vou colaborar então você batisma com isso o que que eu tô procurando que intenção há eu vou aparecer vão aplaudir a mim eu vou ganhar uma todo mundo vai pensar que eu hello diga há uma intenção aí e então estás no sentir de papi a ideia é estar no sentir de nosso pai e como eu disse agora não se empurra não se empurra você deve estar você ama a papi perdão nós amamos a papi eu vou me perguntar a mim também amamos a papai o que você viu aí escrito você acha que esse é o mesmo rogo de José Luiz pra sua amada você acha que papai tá te rogando a ti eu vou me aproximar um pouquinho mais a ti diga a mim não olhe pro lado não a ti que tu fales o mesmo você quer falar o mesmo e pensar o mesmo cuidado com a resposta que você vai me dar agora não responda tão rápido e o sentir papai não pôs aí um colaborador ou é não ele é mais baixinho que você ou mais feio que você né ou é que papai pôs ele aí de repente pra sacar a tua medida né pra ver pra sacar aí a intenção a tua intenção aí ou ele se equivocou porque não fez o que você queria ou porque a gravata ficou pro lado de lá ou porque qualquer estupidez dessa da carne acaso não somos um corpo acaso não somos uma amada ou somos duas os que estão com o seu bispo e aqueles que estão lá no lado norte não não amada aqui somos um só não há saída aqui há um só não é que tá falhando ah então papai não conhece isso não papai não poderá tirar esse saúde aí pra que Davi ou isso se não é que papai porque então você tá me dizendo que ele não é Deus você tá me dizendo que ele não é Deus com tua atitude não ele é Deus tranquilo mas você não tá dizendo porque então não foi Deus que pôs esse bispo aí hello eu recebo amada que esse dia em um abrir e fechar de olhos que pode ser este fim de semana nós estamos olha não somente falando nem cantando o mesmo senão que estamos perfeitamente unidos que papai nos diz amada vamos governar vamos reinar vamos destruir essa rameira papai me dizia esta mesma Babel de lá se repete hoje sabe como se repete isso os evangélicos de hoje olham pra cima porque a torre de Babel que queria era chegar aonde e os evangélicos estão olha senhor desce vai aparecer nas nuvens senhor já vem Cristo vem aí pra cima vamos e papai como os mantém falando diferente o de lá fala diferente do de lá o de lá o de lá e entre eles mesmo uma briga são 50 mil revelações por lá essa é a Babel de hoje e papai me dizia se você está aqui assim eu anotei e não está submetido completamente a Jesus Cristo homem e aos que assim se conduzem a seus colaboradores você está rumo a uma segunda Babel rumo a transformação não não aí diz a uma segunda Babel e que Babel? falar outra coisa outro idioma por lá não que Deus me mostrou isso e isso eu ando aqui no meu bem-vindo a essa segunda Babel os metogistas adventistas tem uma segunda Babel se chamam cristãos e nos criticam nosso pai disse eles estão divididos todos eles e nos criticam eles estão ferrados e nos criticam mas a um povo a nível mundial o papo diz que é crescendo em graça que pensa que sente e que fala e que sente o mesmo não estamos olhando pra cima como a Babel estamos olhando pra cá porque Deus caminha e abita em nosso meio abapai quantos agradecem a nosso pai vamos estar em pé amada e agradecer a papai os músicos preparem os cantores artistas de papai quantos se declaram na unidade vou perguntar quantos se declaram na perfeita unidade amada eu recebo esta palavra para minha vida eu necessitava desta palavra para apreciar isto para amar a meu pai para amar sua palavra para amar sua unidade para amar seu governo para amar a meus irmãos todos os colaboradores que você vê aí ao seu redor olha esse aí de jaleco né limpando eu me declaro no mesmo sentir deles de meus irmãos meus companheiros de meus amigos na graça de meus bispos eu me declaro no mesmo sentir de vocês submetidos a vocês também uns aos outros respeitando que papai pôs vocês em seus países e declara cobertura de papi nos conduzindo a outra glória e como papi sempre disse olha se falhamos em algo há oportunidade de crescer há oportunidade e assim é nosso paizinho se ele mesmo disse olha eu me equivoquei em algumas coisas porque assim crescemos assim nós crescemos e hoje vamos sair daqui numa unidade tão preciosa e tão linda e os que chegarão chegarão numa unidade tão preciosa porque declaramos declaramos e recebemos diga eu recebo a transformação de meu pai mas eu recebo que sou uma virgem sensata um soldado uma primícia que fala o mesmo que pensa o mesmo mas sobretudo papai sobretudo anjos que me ouvem sobretudo sobre todas as coisas obediente a teu rogo sentindo o mesmo que meu pai José Luiz e sua amada nas nações recebo isso assim graças meu pai recebo tua palavra recebemos tua palavra abba pai e recebemos esses deuses preciosos rumo a Armagedon abba pai vamos dar louvor a nosso pai